Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Militar de Humuarama recuperou no final da tarde de sexta-feira este veículo Santa Fé com alerta de furto em Londrina e placas falsas carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo que contava com um radiocomunicador estava com os pneus danificados e apenas com o banco do motorista. A ação aconteceu às margens da rodovia PR-323 nas proximidades do Trevo para Mariluz. O motorista do veículo Santa Fé conseguiu fugir. O veículo foi guinchado e levado até o pátio do 25º Batalhão da Polícia Militar. Toda essa operação contou através de denúncias anônimas de motoristas que transitavam pela PR-323. Na data de hoje, no período da tarde, perceberam que esse veículo Astra passava em alta velocidade, fazendo várias ultrapassagens perigosas e até havia colidido no retrovisor em um outro veículo no qual se encontra quebrado. Posteriormente a essa denúncia, começou um acompanhamento pela rodovia onde ele veio entrar para Mariluz e ia perdendo o controle e caindo numa estrada de terra ali que fica mais ou menos uns 4, 5 metros ali para baixo da rodovia. O motorista ainda conseguiu empreender fuga no meio de algum mato e algumas empresas vazias ali. Foi feito busca, mas até o momento não foi localizado. Já nas proximidades do posto Carretão, a APM localizou dois homens com um veículo Astra, ambos suspeitos de serem os batedores da carga. A dupla e o carro foram encaminhados ao 25º Batalhão da Polícia Militar. Os dois negam a participação. O que aconteceu? Vocês são os batedores do veículo Astra? O que vocês estavam fazendo no posto de gasolina naquele momento? Eu parei para abastecer, o pneu do meu carro furou. Inicialmente eu estava à beira da pista, à beira da rodovia. Houve uma perseguição de um carro com contrabando e atualmente disseram que eu estava envolvido, porém eu sou suspeito. Nada prova que eu estou envolvido nesse crime. Até então já sei que eu vou ser liberado. Então eu estou com a minha consciência tranquila. Nada concilia a minha pessoa nesse crime. Então eu estou tranquilo com a minha consciência em paz e nada que tenha comigo, papel, telefone, alguma coisa que me envolva nisso aí. Estou tranquilo. Você já tem passagem pela polícia? Não, senhora. E você, rapaz, o que você estava fazendo junto com ele ali no posto? Você é amigo dele? Você conhece ele? Sou amigo dele. Eu estava dirigindo para ele porque ele está sem carteira, só. Você mora em Morama? Já foi encaminhada alguma extra polícia? De acordo com a PM, os dois foram qualificados pelo crime e liberados em seguida juntamente com o veículo Astra. Foram apreendidas 50 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo Santa Fé e a carga foram levados até a Receita Federal de Guaíra. A rodovia PR-323 tem sido cada vez mais utilizada como rota para o transporte de mercadorias ilícitas. A polícia militar tem intensificado as abordagens no local e contado com o auxílio de denúncias da população. Não só dentro da cidade, né? Se há um crime, a polícia militar também vai agir na rodovia. Então, houve um crime aí, houve a denúncia e a polícia militar foi até o local. Constatou o fato, verificou que se tratava de um crime de contrabando e, além disso, também o condutor estava com o veículo com alerta de roubo do ano passado em Londrina. A polícia militar tem sido cada vez mais utilizada como rota de roubo do ano passado. A polícia militar tem sido cada vez mais utilizada como rota de roubo do ano passado. A polícia militar tem sido cada vez mais utilizada como rota de roubo do ano passado. A polícia militar tem sido cada vez mais utilizada como rota de roubo do ano passado. A polícia militar tem sido cada vez mais utilizada como rota de roubo do ano passado. A CIDADE NO BRASIL